Segundo a Polícia Civil, as armas foram encontradas depois que o pai de um dos suspeitos de arrombar a delegacia decidiu entregar o filho Gleison Felipe da Silva foi preso em Novo Horizonte, na Serra Além de Gleison, também foi preso Edilão Figueiredo, que dava cobertura ao comparsa Esse furto para a gente era muito grave, que atinge a sociedade, o Estado Porque a Polícia Civil é um órgão armado da sociedade, um órgão protetor da sociedade E de forma alguma a gente admitiria um fato como esse Junto com a Polícia Militar, as investigações foram procedidas Fizeram várias operações de saturações no Morro do Romão, no Morro do Crisamento e outros morros Afim de identificar essas armas Foram identificados inicialmente os indivíduos, o indivíduo Gleison O qual, em contato com o pai dele, conseguiu a apresentação da primeira submetralhadora e de alguns outros objetos Depois nós fizemos mais saturação e fomos descobrir que em Novo Horizonte Havia mais uma submetralhadora da Polícia Civil escondida na casa do Edivan E juntamente com a força da delegação da divisão patrimonial Nós conseguimos prender esses dois indivíduos em flagrante e trazer para ser autuado em flagrante Além das armas, a polícia também recuperou um monitor, uma filmadora, munições e carregadores Drogas também foram apreendidas Os dois estão sendo autuados por tráfico, associação ao tráfico, organização criminosa e porte legal, posse legal de arma de fogo de uso restrito O Edivan já tem passagem por roubo, por porte legal de arma, inclusive teve alvará no mês passado Apesar de não ter passagens pela polícia, Gleison chamou a atenção dos policiais pela ousadia Nas redes sociais, ele ostentava as submetralhadoras levadas da delegacia da criança e do adolescente Essa foto foi divulgada em redes sociais, uma forma de afrontar a polícia civil e militar Mas a resposta foi dada, fica o recado de que Estado você não desafia, se respeita E a polícia civil com a polícia militar, em três dias conseguiu dar essa resposta, recuperar todo o material que foi furtado da DPCA O delegado geral da polícia civil, Guilherme Daré, admitiu a falha na DPCA e disse o que está sendo feito para aumentar a segurança nas delegacias A polícia já tem um projeto, um processo em andamento para aquisição de câmeras, de vídeo monitoramento, de alarme para colocar nessas delegacias Esse processo está andando, nós vamos tentar acelerar agora diante desse furto que ocorreu nessa delegacia de polícia Mas a gente tem que repensar sobre as condições da delegacia, tem que repensar a forma como a gente vai dar segurança Isso é fato, isso aconteceu e a gente tem que repensar isso, a gente não pode esconder que houve uma falha e que essa falha vai ser corrigida